Música Fiti, bem vindo à função Obrigada Como é que está essa volta, esse realimento de carreira novamente Voltando depois da maternidade, depois de tudo que você fez nesse intervalo Os shows tem sido incríveis assim Eu pensei nessa nova turnê De forma a trazer novos elementos para o palco Não queria só voltar para o palco para tocar as mesmas músicas Eu queria realmente apresentar um outro espetáculo Releitura das músicas antigas e também músicas novas no repertório A minha proposta com essa turnê É ir incorporando essas músicas novas no repertório Que vão vir a ser o disco daqui a algum tempo E também de investigar um pouco, a turnê chama uma atriz De investigar um pouco essa coisa da canção De eu voltar um pouco para o meu violão de nylon De retomar aquela tosqueira massa ali Daqueles anores que eu sei E de onde surgiram essas canções Claro, claro Quão importante você acha agora de se fazer entender Nesse sentido que você é uma pessoa super ligada à palavra Tuas músicas têm todas um texto muito assertivo Muito objetivo no que quer dizer Acho que essa comunicação e essa relação Ela se estabelece desde o começo É muito íntimo Eu acho que cada artista tem um jeito de se relacionar Uma troca específica Uma coisa que você dá e uma coisa que você recebe Mas eu acho que é muito momento de se dizer Dizer dizendo E dizer nas entrelinhas também Eu acho que a sutileza das entrelinhas Nesse momento, ela está valendo muito mais Porque a gente está num momento em que Quando você diz dizendo O resto para discutir Você fecha um monte de ouvido E falar nas entrelinhas Parece que você fala com mais ouvidos Mais permeável Está aparecendo neste momento Interessante Então a gente também tem que procurar